Hoje o nosso pocketbook é deste clássico aqui, Quem Mexeu no Meu Queijo, de Spencer Johnson. Nós vamos aprender uma maneira fantástica de lidar com as mudanças no ambiente de trabalho e também em nossas vidas. Quem Mexeu no Meu Queijo é uma parábola que revela verdades profundas sobre a mudança. Dois ratinhos e dois homens vivem em um labirinto em busca de queijo, uma metáfora para o que se desejar ter na vida, de um bom emprego à paz espiritual, né? No livro, Spencer Johnson apresenta propostas que podem durar para toda a vida, que ensinam a lidar com a mudança para viver com menos estresses e alcançar mais sucesso no trabalho e na vida pessoal. Neste resumo, vamos te mostrar quais são as principais ideias do livro, explicando-as de maneira bem fácil, rápida e descontraída. Vem comigo! Quem Mexeu no Meu Queijo é de 1998, oferece lições valiosas sobre como administrar melhor a mudança em sua vida. Se você está lutando em meio a uma crise de negócios ou tentando encontrar uma maneira elegante de lidar com relacionamento em dificuldade, este livro oferece as ferramentas para entender melhor a natureza humana e ver a mudança como uma força positiva. Se você quiser comprar esse livro, é só entrar no nosso blog, no artigo, e lá tem o link e você pode adquirir a obra completa do doutor Space Johnson e foi médico, psicólogo e escritor de livros infantis e desse best-seller, Quem Mexeu no Meu Queijo, além de ter atuado como membro de liderança na Harvard Business School. Este livro é indicado para empreendedores que buscam uma maneira melhor de gerenciar mudanças no trabalho e pessoas que precisam lidar com relacionamentos interpessoais de qualquer natureza. Bom pra mim, bom pra você. Vem comigo que eu vou te falar agora as ideias principais do livro. Vamos lá, alguns pontos. Quando nós atingimos o sucesso, podemos rapidamente nos tornar dependentes dele. As coisas que acreditamos sobre nós mesmos dificultam a sentação de uma mudança. O medo é o que torna o confronto com a transformação algo tão difícil. Uma vez que você começa a se mexer, provavelmente as coisas vão melhorar. O negócio, meu querido, não é correr, é nunca parar. Dividimos a história em cinco partes. A busca pelo sucesso, o perigo da acomodação, o poder da visualização, uma nova direção e aplicação do mundo real. Primeira parte, então, a busca pelo sucesso. O autor inicia o livro apresentando os quatro personagens, dois homens e dois ratos. E o modo como cada um reage diante da mesma situação. Os dois ratos são Sniff e Scurry. Eles não pensam muito nas coisas. Em vez disso, gastam seu tempo correndo pelos corredores do labirinto em busca de queijo. Essa forma, aparentemente descuidada, pela qual os ratos procuram seu queijo é intuitiva, além de muitas vezes ser o método mais efetivo para alcançar os seus objetivos. Na verdade, agir sem pensar muito pode economizar tempo e energia. Se não acham o queijo no fim do corredor, Sniff e Scurry simplesmente se viram e vão procurar em outro caminho, sem perder tempo, ficando nervosos ou frustrados. Eles vão, seguem em frente, não ficam olhando para trás, não. Por outro lado, os homenzinhos, Ren e Hal, com seus cérebros mais complexos, trabalharam em estratégias para achar o queijo, memorizando os cantos, escuros, becos, as saídas, os labirintos e tal. Mas, mesmo com todo o planejamento, eles ainda se confundiam e se perdiam. E sempre que acabavam de mãos vazias, ficavam depressivos, imaginando se a felicidade algum dia seria alcançada. Na vida real, nós também tendemos a complicar demais as coisas. Não apenas pensamos demais em problemas e eventos ruins, como também ficamos muito apegados ao status quo, a situação atual. Voltando ao conto, certo dia, os homenzinhos conseguiram finalmente encontrar o tão sonhado queijo em um determinado corredor. Aos poucos, a vida dos dois começou a girar apenas em torno do banquete, que estava sempre no mesmo corredor. Ele se sentiu em casa ali e tinha orgulho disso. Como Ren e Raul, quando atingimos o sucesso, nosso queijo, podemos rapidamente nos tornar dependentes dele, de tal maneira que nossa vida gire só em torno do nosso queijo. Parte 2, o perigo da acomodação. Nesta parte, entenderemos como reagir diante das situações de mudança. Então, certo dia, Ren e Raul acordaram e ficaram chocados ao perceber que seu precioso queijo havia sumido. De fato, a mudança sempre acontece, né gente? Mais cedo ou mais tarde. O que muda é como você se prepara para ela. Se você está acomodado e não presta atenção no que acontece ao seu redor, vai ser difícil se antecipar a uma mudança brusca que está por vir. Sniff e scurry, por outro lado, nunca deram a comida por garantida. Por isso, prestavam atenção e tinham percebido que a quantidade de queijo disponível vinha diminuindo com o passar do tempo. Algumas vezes, as coisas que acreditamos sobre nós mesmos dificultam a aceitação de uma mudança. Se você acredita que merece sucesso, boa saúde, uma fonte inesgotável de queijo, qualquer coisa diferente disso vai parecer injusta para você. Os homenzinhos acreditavam que o queijo encontrado era uma recompensa por todo o seu esforço. Afinal, eles passaram muito tempo procurando por ele. Então, quando o banquete sumiu do nada, eles não conseguiam aceitar a realidade. Você nunca deve ficar nessa posição. Em vez disso, mantenha os olhos abertos para quaisquer sinais de mudança e tente se adaptar o mais rápido possível. Quando os ratinhos Sniff e Scurry perceberam que o queijo estava acabando, eles não ligaram muito e seguiram em frente procurando mais queijo em outro lugar. Com isso, encontraram rapidamente uma outra fonte de comida. Então, a lição que fica é que você não deve hesitar antes de começar a se adaptar às mudanças que acontecem em sua vida. Overview parte 3, o poder da visualização. Neste overview, entenderemos como o medo é um obstáculo entre nós e nossos objetivos. Por que muitos de nós, como René e Rao, ficam alheios às grandes mudanças? É por causa do medo. O medo é o que torna o confronto com a transformação algo tão difícil. Afinal, uma mudança requer que você lide com uma nova situação e se adeque a um conjunto de regras totalmente diferente. Isso pode ser frustrante e acabar te desorientando. Por isso, é natural ter medo do desconhecido. Por exemplo, quando os homenzinhos perceberam que o seu queijo, além de todo dia, havia acabado, eles tiveram medo de se aventurar no labirinto novamente para procurar mais. Eles tinham a preocupação de que poderiam ficar perdidos ou que chegariam a um berço sem saída. No entanto, vale lembrar que, enquanto você continua relutante em sair da sua zona de conforto, as coisas não vão melhorar. Sentado, o queijo não vai aparecer. Ainda que estivessem famintos, René e Rao estavam com tanto medo de explorar novos caminhos no labirinto que não conseguiam sair da sua rotina habitual. Então, o pequeno homem, o Rao, descobriu um bom método para lidar com este medo. Ele se imaginou encontrando e saboreando um novo queijo. Fechou os olhos e via aquela montanha de queijo. Na verdade, visualizar seu objetivo com detalhes aumenta seu desejo em alcançá-lo. Então, sempre que você sentir que está travado pelo medo, imagine seu objetivo. Isso vai atiçar seu desejo e te fornecerá energia para seguir em frente. Pense como você vai se sentir quando tiver a recompensa. Parte 4. Uma nova direção. Essa parte mostra como foi o processo para que o personagem Rao conseguisse deixar de ser dominado pelo medo. Quando você se move em uma nova direção, aprende melhor a abraçar a mudança. Uma vez que você conseguiu dominar os seus medos, da próxima vez em que for confrontado, terá confiança para seguir em frente. O homem Rao encontrou coragem para procurar seu queijo mesmo estando sozinho e amedrontado. Aos poucos, ele ganhou confiança. A vida dele foi melhorando conforme ele deixava de ser dominado pelo medo. Ele aprendeu uma lição importante, o medo acumulado em nossa mente antes de agirmos normalmente é muito mais intenso do que a situação realmente merece. E uma vez em que se começa a se mexer, provavelmente as coisas vão melhorar. Por isso nunca desista. Sempre existe algum queijo esperando para ser encontrado. Seu novo queijo pode ser um novo amigo, um novo trabalho, ou até mesmo uma maneira nova de lidar com os conflitos. Tudo o que você precisa fazer é sair da zona de conforto e começar a buscar acreditando que você consegue. Porque tudo o que um ser humano consegue, você também consegue. Aplicação no mundo real. Para encerrar, vamos entender como aplicar essa parábola em nossas vidas. Os personagens dessa parábola podem representar pessoas e atitudes que ocorrem comumente no nosso cotidiano. Por isso, se você é um gestor, é interessante contar essa metáfora para os seus comandados. Além disso, você pode perguntar, analisar com qual personagem cada colaborador mais se identifica, o que vai te ajudar a tomar atitudes que te ajudarão a gerenciá-los de maneira mais efetiva. Pessoas como Ratinho e Sniff são observadoras. Elas percebem a menor das mudanças, o que as permite prever transformações maiores subsequentes. Elas também podem descobrir novos produtos e ângulos competitivos. Já alguém que se identifica como Scurry, por outro lado, gosta de ação. Esse tipo de colaborador deve ser encorajado a agir baseado na visão corporativa existente. Os hands de sua organização, no entanto, frequentemente se sentem seguros durante tempos de mudança. Isso pode se tornar um problema, especialmente se não encontrarem a coragem de se tornarem House. É preciso sempre se esforçar bastante para demonstrar as formas como a mudança vai trazer benefício para todos dentro da corporação. Além disso, é importante a gente considerar como essa parábola termina. Mesmo depois de ter achado novo queijo, o homenzinho Hall continuou explorando o labirinto procurando por novos banquetes. Aquilo que está funcionando hoje não necessariamente vai funcionar amanhã. Se o ambiente muda, seu negócio deve mudar também e se adaptar à nova realidade ou vai acabar ficando para trás. Ficou a dica? Ficou bom para você? Mudança constante. O importante é continuar caminhando. Não precisa correr, mas também não pode parar. Sempre observando as mudanças. Gostou? Gostou do nosso pocketbook de hoje? Se gostou, mande um feedback aqui para mim. Curta também essa publicação. Dá um curtir aí para a gente. Compartilhe com outras pessoas. De repente tem pessoas precisando ouvir estes ensinamentos e essas dicas. Se você quiser comprar este livro aqui é só entrar no nosso blog. Lá você encontra um link e pode adquirir Quem mexeu no meu queijo. E na sua sugestão você pode dizer que gostou, dizer que não está gostando. Enfim, dê sua opinião, seu feedback e você pode mandar também uma sugestão de livro para a gente. Tchau. 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 Tchau.